E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, que é o curso de guitarra online e hoje vou mostrar mais um acorde. Então eu tô aí tentando montar um dicionário de acordes pra vocês e o acorde de hoje é o Ré menor com sétima e com nona. Olha que sonoridade legal, ó. Ele é muito, assim, aparentemente parece difícil de fazer, mas não é difícil, tá legal? Bom, mas antes, por favor, se inscreve no canal, tá legal? O canal chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal aqui, que é um booster bem legal e também eu vou sortear... Ai, caiu! Eu vou sortear esse Crybaby assim que o canal chegar a 100 mil inscritos. Então a gente vai ficar aqui pra aguçar a vontade de vocês e também vocês me ajudarem a fazer esse canal crescer. Beleza, gente? E não se esqueçam de conhecer o curso de guitarra online, curso de guitarra online.net curso que tem suporte do professor e o professor não fica escondendo o jogo, não. Tá legal? É o seguinte, gente. Então Ré menor com nona. Ré menor com sétima e com nona. Ele, basicamente... Deixa eu ver se dá pra aparecer aqui no quadro. A gente escreve ele, ó. Ré menor com sétima e com nona. Vê se dá pra ver aí, ó. Então é essa a forma de escrever. Então o que vai acontecer é que a gente vai acrescentar a tríade de Ré menor a sétima e a nona. Então eu tenho aqui Ré, Fá e Lá. Vou acrescentar o Dó. E o Mi também, ó. Tá? Então o desenho mais bacana pra vocês aprenderem é esse daqui, ó. É baseado... É... A gente pode falar que seria baseado no modelo de Dó. No Cagédio, ó. Chatinho de fazer aqui, ó. Acaba puxando uma corda... Acaba desafinando um pouco a corda, né? Então esse é um desenho que a gente não usa muito. É... De forma muito... Assim, o tempo inteiro, né? Mas a gente pode pensar assim, ó. Esses dois dedos aqui, ó. Primeiro dedo aqui. Na terceira casa da quarta corda. Depois esse outro dedo aqui, ó. Tem essa esticada mesmo de... De um tom de diferença aqui, ó. Que é o segundo dedo na quinta casa da quinta corda. E depois o terceiro aqui, ó. Na quinta casa da terceira corda. E o quarto dedo na quinta casa da segunda corda. Não vai tocar nem a primeira e nem a sexta corda. Tá legal? Então esse é o acorde de hoje. Espero que ajude a montar aí o dicionário de acordes de vocês. Abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.